Ele é dividido em três blocos, em três componentes base, que é o bloco lógico configurável e de funções fixas. Existe o bloco de entradas e saídas, os blocos de I.O. e os blocos de comutação. Mas como é cada um deles? Bom, nesse slide aqui, galera, eu apresento para vocês nosso bloco de lógica configurável, CLB. Ele tem uma unidade básica que a gente chama de LUT, que tradicionalmente possui quatro entradas, algumas cinco. Toda a parte combinacional do circuito, desse bloco, é executada pela LUT. E temos uma unidade de flip-flop, do tipo D, para questões de construção de elementos de lógica sequencial. E temos um MUX, que vai determinar se a saída desse bloco vai ser uma saída de um circuito combinacional ou uma saída de um circuito combinacional mais um flip-flop. Nesse slide aqui, pessoal, vocês vão entender um pouco mais sobre a estrutura geral da FPGA. Então, observem aqui nessa imagem que a gente tem cada quadrantezinho desse aqui, lilás, é uma CLB, certo? Que são justamente nossos bloquinhos que vão ser configurados para realizar uma determinada função. Uma vez que ela está configurada para uma função base, a gente vai precisar conectar com as outras CLBs. E a gente distribui essas CLBs de forma bidimensional, certo? Numa matriz, onde elas vão estar sendo intercaladas por blocos de interconexão. São switchboxes, certo? Que eles têm a função de quê? De interconectar as CLBs. Os CB, que estão aqui, que são os brancos, ok? É o que a gente chama de connection box. Qual é a função deles? Vamos imaginar aqui o seguinte. Aqui é uma CB. Eu preciso conectar ela nos barramentos. Vocês observem aí que a gente tem barramentos horizontais e barramentos verticais. Beleza? Então, cada CLB que eu vou ter aqui, eu vou estar conectando em um barramento, a fim que ele possa se comunicar com outros CLBs. Então, esse CB é justamente para realizar essa função, conectar de forma mais apropriada, certo? O CLB. Existe um conjunto bastante elevado de CBs, justamente para facilitar a interconexão. Está faltando agora, só apresentar para vocês quem? Nossos blocos de I.O. Que vai conectar essa função lógica que a gente configurou internamente com o mundo. onde ela vai receber uma determinada informação e vai devolver determinado resultado. Que vai conectar essa função lógica que a gente está conectado. Que vai conectar essa função lógica que a gente está conectado. Que vai conectar essa função lógica que a gente está conectado.